Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, tô trazendo aqui a história desse amigão, ó, desse amigão aqui, ó As Aventuras de Dakota Winchester Gustavo Cruzes Espero que tenha aproveitado a carona, Dr. Winchester Putz, ele é um doutor? Eu achei que ele era tipo o Indiana Jones, ó Digamos que estou agradecido, que eu cheguei inteiro Ele deve ser um pesquisador, né, galera? Cheguei, finalmente, agora preciso achar o rubi perdido da caixa de Yuda Preciso achar três rubis, e um deles está em algum local nessa ilha Tá, mas por que você vai achar só um, amigão? Tem que achar os três, então O grupo que eu mandei não obteve nenhum progresso Vou ter de fazer todo o trabalho sozinho, como sempre Beleza, né, galera? Chegamos aqui, então, ó Isso é um pôster com os destinos do Gustavo Cruzes Gustavo deve ser aquele amigão que trouxe ele, né? Beleza, aqui tem a placa, ó Eu não irei usar seus serviços nunca mais Ele é o pior piloto que eu já vi Infelizmente é o único que vem até essa ilha Então eu terei de voltar com ele ao sair Isso, deu mal, hein, amigão? Tem essa placa aqui, ó Letreiro em branco Tá, mas se deixa eu clicar, deve ter algum motivo, né? Vamos ver se tem alguma coisa perdida aqui, essas pedras Parece que não tem mais nada importante, galera Mas se faltar alguma coisa, eu volto pra cá Ó, agora chegamos aqui numa parte do menu Eu tenho cinco lugares pra ir Bom, onde eu cheguei deve ser esse aqui, né? É o pier, só pra confirmar Agora eu vou em ordem, aqui eu vou passar na ilha, ó Barraquinha de frutos Frutas Esse que é o bom que ele tá em português no game, né? Vamos conversar com esse amigão, ó No que posso lhe servir, senhor? Tenho frutas deliciosas que produzo eu mesmo Ah, eu posso escolher a fruta aqui, então Maçã verde Maçã vermelha Abacaxi Banana Eu acho que eu vou pegar uma maçã verde, viu? Quero uma maçã verde Escolha excelente Ah, beleza A maçã veio pra cá Será que eu posso pedir mais frutas? Posso trocar a fruta que eu escolhi? Ah, só dá pra trocar, então Claro, qual fruta que você quer em troca? Vamos pegar o abacaxi Você só tá me enganando, né, amigão? Qualquer fruta que eu escolho, se diz assim Escolha excelente Tem algumas coisas aqui Tem um pôster aqui, ó Veja que você está fascinado pelo nosso enigma local de ossos Eu apenas olhei por segundos Não há como dizer que eu estava fascinado Qual é o enigma, de qualquer modo? Esse é o nosso modo de tentar fazer com que o cérebro dos nossos turistas reativem Reativar? Sim Jogando aqueles jogos bobos de smartphone Que não treina o seu cérebro Faz com que ele se desative Compreendo, mas acho que eu posso enfrentar o desafio O que eu devo fazer? Tudo que você deve fazer é colocar os ossos na ordem certa Se você conseguir, lhe darei um prêmio Qual prêmio? Umas velharias que eu achei ao redor do templo Agora vá em frente Agora vá e enfrente esse desafio Tá, então aqui estamos no enigma dos ossos, ó Há três ossos na sua frente Cada osso tem um peso diferente do outro Puxando o osso, o peso será adicionado ao contador abaixo Sua meta é deixar o contador com exatos 250 quilos Tá, entendi Então cada ossinho aqui tem um peso diferente, galera Vamos clicar aqui, ó 17 34 Ah, tá Esse ossinho tem 17 Então se eu ficar adicionando ele, ele vai somando, ó 17 em 17 Só que ele vai até um máximo aqui de 68, né Esse aqui pesa quanto? 18 Ah, dele zero de novo, ó E esse aqui? Ah, esse é mais Esse é 32 Vai até 128 Eu acho que eu vou deixar esse aqui no máximo E vou tentar ir ajustando com os outros, ó 146 163 181 198 216 233 Se eu colocar mais 17, agora vai dar certo 233 mais 17, dá 250 Agora eu não lembro qual desses dois que pesava 17 Se é esse ou esse Eu acho que é esse aqui Aí, deu certo, galera Bem, era óbvio que você resolveria Você é inteligente demais para isso Aqui, pega esse anel estranho que eu achei ao redor do templo Ó, veio um anel aqui pro inventário, galera Gostei, hein Ó o joguinho dos ossos aqui, pessoal Tá pegando essa porta aqui? Parece que não Aqui eu acho que já não tem mais nada, galera Então vamos avançar aqui, ó Tô numa outra parte da vila Pub, tem um balde aqui em cima Você não pode fazer isso Algum palhaço pendurou o balde do poço naquela corda Está muito alto para eu poder alcançá-lo Pelo jeito eu vou precisar de uma escada aqui, pessoal Pra poder alcançar esse balde, hein Tem aqui várias portas, ó Não dá pra entrar? Esse local parece deserto Não há ninguém por aqui Essa porta aqui foi a única que deixou eu interagir Talvez eu tenha que voltar aqui depois, né? Tem uma placa aqui, mas não dá pra clicar nela E esse poço? Poço da cidade Há uma corda aqui Mas nenhum balde Não tenho como coletar água Ah, tá, entendi Então pra que vai servir esse balde? Pra eu encher de água no poço, né? Pra que eu vou usar isso depois? Eu já não sei Parece um local para fogueiras Interessante, mas eu não consegui fazer nada aqui não, pessoal Vamos voltar então pro nosso mapa principal Que eu fui na vila, né? Agora vamos aqui pro tal do templo, ó Beleza? Tem um templo aqui Ó, tem dois Há dois soquetes na porta do templo Dá pra usar aqui com alguma coisa, hein? Eu devo ter que encaixar alguma chave aqui pra poder abrir esse templo, pessoal Tô achando, ó Opa Folhas secas são um ótimo material pra fazer fogo Ô, bom saber, hein? Vou usar isso aqui pra fazer fogo, galera Há algo brilhante nesse barril Mas não o alcance, pois o barril é muito fundo E não consigo derrubá-lo, pois é muito pesado Provavelmente a gente vai precisar de algum objeto pra puxar o que tá lá dentro, né? Eu não consigo ver o que é que tem ali Mas vamos ter que descobrir, galera Ok, aqui eu acho que já não tem mais nada Vamos voltar então pro mapa Já fui na vila, já fui no templo Agora vamos pro abrigo de bom Bombe Shelter Eu preciso da combinação secreta comigo antes Para destrancar a porta Eu preciso de alguma senha, galera Pra poder abrir isso aqui, ó Opa O que que eu peguei aqui? Tocha Peguei uma tocha, galera Essa flor Opa Você não pode fazer isso Daqui parece com Bloody Cranesville Mas tenho que chegar mais perto pra ter certeza Deve ser alguma espécie rara de planta, né? Que ele reconheceu de longe, ó Deve ser alguma coisa assim Não posso atravessar o canal A água está infestada de sanguessugas mortais E eu também não posso andar sobre essa corda Talvez eu deva procurar por um equilibrista Alguém que me ensine a andar sobre cordas Vamos ter que dar um jeito de atravessar isso aqui, pessoal Agora como? Daí eu já não sei, né? Beleza Agora temos o último local pra visitar aqui Que é o sítio arqueológico E essa amigona aqui? Olá, doutor Dakota Estamos muito empolgados de finalmente conhecê-lo Será que ele é um... Ele é um doutor conhecido, pessoal? Olá, você deve ser Moisha Sim, sou eu Como você pode ver Progredimos muito aqui Procurando pelo amaldiçoado Rubi Voodoo Então tem mais gente procurando É uma equipe dele que tá procurando o Rubi, né? Só que como ninguém achava Ele veio aqui procurar pessoalmente Muito impressionante Se não se importa Gostaria de investigar o local A vontade, doutor Dakota Temos aqui, ó, uma casinha Esta é a cabana de ferramentas para cavar Tem uma picareta aqui Vou levá-la comigo Você pode pegar a picareta, doutor Dakota Mas traga de volta assim que você terminar de usá-la Por favor Ok, Moisha Pode deixar Ó, pegou aqui a picareta, galera Aqui parece que tem... Ó, uma chave de fenda Vou pegá-la pra mim Temos duas ferramentas já também Temos a tocha, né? Tem vários itens que eu não usei aqui ainda, galera E esse banheiro? Ó, meu Deus Parece que algo morreu aqui Nada morreu É apenas o Pedro O meu estudante promissor Ele comeu algo ruim na noite passada Eu avisei pra que ele não comesse Com essas tribos canibais vivendo por aqui Façam isso parar Ih, galera Esse amigão tá com dor de barriga aqui no banheiro, ó E o cheirinho não tá muito agradável, não Então vamos sair Porque eu acho que nesse local era isso, né? Uma coisa que eu lembrei É que isso aqui é um local pra fogueira E isso aqui Ele tinha falado que era um bom combustível, né? Agora preciso de algo para acender o fogo O que a gente vai usar pra fazer fogo aqui Eu já não sei, galera Nós vamos precisar fazer fogo Pra quê também, né? Talvez pra esquentar a água que eu vou pegar no balde depois? Pode ser Não sei Ó, galera Tinha esse letreiro aqui Eu vou tentar arrancar ele aqui na base da picareta, ó Você não pode fazer isso Opa Vou pegar esse pedaço de madeira comigo Acho que Gustavo não se importaria Galera, a gente poderia tentar pegar essa tábua aqui E usar como ponte Lá naquela parte da... Aqui, ó Abrigo de bom, ó Essa tradução acho que ficou meio estranha, né? Abrigo de bom Mas vamos tentar aqui usar, ó Deu pra usar como ponte Tá, mas vai pra lá, amigão Tem que clicar aqui, será? Opa Ó, ele foi lá e pegou algum objeto Como eu suspeitava Bloody Cranesbill Mas eu encontrei algo mais aqui É uma pedra de silex Tá, e pra que serve essa pedra? No templo, talvez Tá, tem alguma coisa que eu preciso usar aqui nesse barril, galera Vamos tentar usar aqui Picareta não dá Tocha também, acho que não vai dar, né? Esse anel aqui não Esse anel aqui Carreira O anel encaixou perfeitamente Agora devo inserir o outro anel Então, pelo jeito, eu tenho mais um anel que eu tenho que achar Pra poder colocar como chave aqui no templo, né? Opa Galera Eu cliquei naquela tal pedra de silex que eu tinha aqui Coloquei na fogueira e ela conseguiu acender E daí, com o fogo aceso Ele queimou a corda que tava lá em cima E o balde caiu GG, galera Então, com o balde Ó Consegui encher o balde com água fresca Isso é muito bom Com esse balde cheio de água Isso me fez lembrar que a gente tem um barril em algum lugar Que eu acho que era no templo, né? Aqui, no templo, galera Vamos tentar encher isso aqui de água pra ver, ó Ó, jogou água ali E aí? Precisamos de mais água Ah, tá Vamos ter que fazer mais uma viagem lá, galera Pelo jeito, precisava encher duas vezes, né? É aqui na vila, ó Que tem o poço Clica aqui, amigão Consegui encher o balde com água fresca Espero que agora enche, hein? Galera, aqui, ó Já estamos aqui, ó Voltamos com mais água aí Precisamos de mais água Ah, tá Vou ficar até amanhã aqui, né? Consegui fazer o anel flutuar para o topo do barril Perfeito Ah, é o anel que tá aqui Ó, aqui, ó Consegui o segundo anel já Abriu Vamos entrar no templo, né? Que que é isso, galera? Esse amigão aqui Esse é o sábio macaco que guarda o templo Deve haver algum modo de suborná-lo Como assim, amigão? Vamos... Ah, galera Já sei Eu tô dando um abacaxi pra ele Mas talvez seja mais lógico eu trocar o abacaxi por uma banana e dar pra ele Eu acho que ele vai se interessar mais, né? Antes, deixa eu dar uma explorada aqui nesse templo Eu posso pressionar esses símbolos Deve ser algum tipo de combinação secreta Devo pressionar outro símbolo? Opa Eu sabia que deveria ser menos curioso Desfazer Ah, deve ter uma sequência de símbolos, pessoal Ah, não Não vai ter como, não Eu vou ter que descobrir essa sequência Talvez, se eu der a banana pro macaquinho ali Talvez ele vai se interessar em me ajudar, né? Então aqui o que eu vou fazer, ó Eu vou trocar o abacaxi com esse amigão Ó, trocar por banana E aí eu quero ver se o macaco vai me ajudar Vamos ver E aí, amigão? Você pode me ajudar ou não? Ó, o macaco está comendo a banana Agora eu posso ver no que ele está sentado O que é isso aqui? Ah, é um quebra-cabeça Ah, galera Uma forma de uma... Parece uma... Uma caveirinha É um desenho, né? Ó Ah, está formando um desenho conforme eu giro, ó Então aqui eu acho que o segredo é alinhar essa linha amarela Opa, passou Aqui deu certo Tem mais? Tem várias camadas, né? Mais uma Aí, fechou? Tem mais uma ainda? Mais uma? Aí, deu certo O que é isso aqui? Apareceu uma mãozinha aqui, ó Isso parece com uma tocha Tá, mas... Ah, eu tenho uma tocha também Você não pode fazer isso Ah, pessoal, já sei Talvez a gente tenha que voltar lá na vila E acender essa tocha que eu estou Aí eu pego e acendo aquela outra tocha que está ali também, né? Talvez isso vai... Vai me dar um jeito de conseguir avançar no game, ó Ó, beleza A tocha está acesa já Então vamos voltar lá para o templo Ó, cheguei aqui no templo com a tocha acesa e... Boa Olha, está iluminando no teto aqui um desenho Ah, galera Vocês estão vendo que é o mesmo desenho que está aqui na parede? Ó, cliquei nele e caiu essa pedra Tá aí Uma pedra estranha caiu do teto Ainda bem que não caiu na tua cabeça, né? Seu Winchester Vamos tentar quebrar com a picareta, ó Opa Achamos o rubi Eu encontrei o rubi Agora preciso achar os outros dois rubis Para deslindar o mistério da caixa de Yuda Que legal, galera Continua Muito bom, galera Conseguimos encontrar aqui o rubi Pelo que eu entendi A gente vai ter uma continuação desse jogo Então eu achei um rubi Mas no começo da história Esse amigão aqui falou que eram três, né? Então a gente vai ter mais dois joguinhos do Dr. Winchester aqui Pessoal, se vocês quiserem que eu traga a continuação desse game Coloca aqui nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal, se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau No, no, nothing can break me No, no, nothing can break me Tchau